E agora o Silva está começando a treinar. Ele rogou. Um grande apoio para o Kostas. Ele ganhou o final. É uma alegria. Ele ganhou o final. Ele ganhou o final. Desde que eu entrei no UFC, eles só me deram grandes oportunidades. Primeira luta contra o Kain Velasquez. Segunda, um main event contra o Travis Brown. E logo em seguida, o over-in. Então, o UFC só vem me dando grandes oportunidades. E eu agora quero retribuir, conquistando esse cinturão. E eu vou conquistar o cinturão. No princípio, eu tenho que estar bem fisicamente. Porque ele é um atleta que luta 3, 5 rounds bem. Ele tem um condicionamento físico muito bom. Então, primeiro de tudo, eu tenho que estar bem fisicamente. Eu tenho que estar com o melhor footwork. Entendeu? E tentar, lógico, junto com a mão pesada, estar um pouco mais rápido. Eu acho que esse vai ser a chave para ganhar dele em pé. O primeiro é que você vai enfrentar! Não dá, não dá! Um grande quadro para o Silva! Um grande lado para o Antonio! Um grande quadro para o Silva! por eu já ter duas lutas a mais no UFC. por eu estar bem mais tranquilo e me sentindo em casa sentindo que o UFC é minha casa e que eu posso ser o campeão então isso vai fazer com que eu vá entrar mais relaxado e eu vou conseguir essa vitória eu penso nisso todo dia eu penso no cinturão todos os dias dando umite colocando aquele cinturão na minha cintura e eu acho que o homem é o que pensa e eu estou muito confiante e tenho certeza absoluta que dia 25 de maio o Donald White vai colocar aquele cinturão em mim e eu vou permanecer com ele num bom tempo